Inclusive, achava que tinha sido invadida porque agiu de boa fé, a pessoa chegou lá e disse que tinha sido invadido. E ela separada vai ficar mais fácil para você escrever, porque se o doutor for fazer tudo junto, vai ficar difícil de escrever. Vai chegar um certo momento que o doutor vai se perder mesmo, como qualquer pessoa, porque é um caso complexo. Agora, como separou a tutela antecipada antecedente, depois a emenda da inicial e aí vai cuidar mais do mérito, olha como que vai ficar mais fácil para você trabalhar, como você vai demonstrar que você conhece o que você está fazendo, que domina processo civil, olha que apaixonante que é, olha que legal. Lá nessa primeira peça, que é a medida cautelar antecedente, o doutor vai fazer o quê? Vai contar a história, então começa assim, foi feito o negócio, celebrado o contrato, após a celebração do contrato, onde foi acordado o pagamento da tal forma, pronto. Aí, segundo tópico, é segundo parágrafo ali, ou terceiro, mas infelizmente, tudo mudou. O comprador, sabendo que a propriedade, após a entrega da posse, tem que deixar claro isso, porque quando foi feito o negócio, foi entregue a posse, está aqui ó, comprador, a posse é sua, o filho é seu, faz o que você quer. O comprador, por algum motivo, talvez por custo, estratégia, ele não entrou na posse, ou se entrou, não soube entrar, não adentrou na posse como deveria. No meio do caminho, pum, ocorreu a invasão, ele alega essa invasão. Então, nesses tópicos, tem que explicar o quê? O contrato foi celebrado, a forma de pagamento, e aí, mencionar o quê? Que ocorreu uma simulação, que o comprador criou uma simulação, criou uma situação, alegando invasão, conforme fotos do Google, dá para incluir essas fotos aí. Ele criou, ele simulou, simulou uma invasão, simulou que o imóvel estava invadido. E com isso, induziu o vendedor a assinar aditivos. Praticamente, não, coagindo o vendedor a assinar os aditivos. Uma vez que ele simulou. Usando essas teses, já temos duas aí, simulação e coação. E dá para usar a tese de lesão também, lesão também. Por que lesão? Porque eu vou comer um peixe e salmão. Só que o peixe, ele também é pintado a cor de salmão, mas não é salmão. Então, também houve uma lesão. Então, daria para trabalhar aí nessa tese de unidade que nós queremos, com pelo menos três esquisitos aí. Três esquisitos. Simulação, porque não ocorreu invasão, alegou isso. Coação, olha, se você não assinar agora, se você não assinar isso, eu vou te executar, eu vou na polícia. Eu vou na polícia, não vai ficar barato isso não. Coação. E depois a lesão de fato. Por que a lesão de fato? Porque ele assinou. A partir do momento que ele assinou o documento, o aditivo, o dois, o três, o primeiro, o segundo, na verdade, houve a lesão. Então, dá para trabalhar nessa peça de forma bem clara, bem bacana. Dá para se divertir e a gente conseguir ganhar essa ação. Lá na tutela antecipada antecedente, então, explica lá, foi celebrado o contrato, mas tudo mudou. Pela ganância, o vendedor, querendo desistir do negócio e não marcar com multas contratuais, com perdas e danos, criou uma situação de simulação, informando que o imóvel foi invadido. Diante disso, coagiu o vendedor assinado aos aditivos, o qual sofreu uma lesão notória. Só uma dúvida, só uma dúvida, o senhor tem essa aula gravada? Eu tenho, eu tenho essa aula gravada, mas teria que procurar, porque tem muitas aulas que eu dei. Não, essa é a nossa. Essa é a nossa? Não, essa é a nossa. Não lembro, doutor, não lembro. Eu, simulação... Não, não, perdão, perdão, eu não estou me expressando bem. É. O senhor tem condições de gravar essa aula, essa mentoria? Não, não. Na verdade, a mentoria, ela é gravada, às vezes, em alguns trechos, né? Mas eu consigo, acho que recuperar alguns trechos. Se você quiser, eu vejo, eu mando para você. Mas eu vou te ditar. Porque eu estou anotando aqui, mas a conversa está tão boa, está tão boa, que eu não queria tirar daqui, porque eu queria botar aqui no meu celular, se eu me autorizar. Claro, claro. Para depois eu poder riscar direitinho. Como você está com o celular, você não quer ligar ele para a gente gravar? Liga ele. Pois é. Liga. Eu vou ligar aqui. Liga, liga. Liga ele, fica à vontade. Aí fica mais... Fica à vontade. Só um minutinho. Gravador. Isso, põe no gravador. Porque o senhor está falando tão, tão, tão empolgado, que para mim, eu estou querendo me ouvir, mas estou anotando. Legal. Ligou? Está ligado? Está ligado. Legal, ótimo. Ó, então, olha que legal, mas é verdade, é porque quando a gente percebe que o cliente foi enganado, a gente quer ajudar. E você? Está baixo, não é, professor? Oi? Está bom, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Mas eu estou lhe ouvindo muito baixo. É. É porque você tirou o fone de ouvido. Você tirou o fone. Você quer incluir o fone? Põe o fone de novo para ver. Aí não grava, né? Aí você vai gravar no seu celular. Você está no notebook, né? Então você põe o fone de ouvido. Ah, com o notebook. Então, você põe o fone de ouvido e escuta pelo notebook. No fone de ouvido. Mas aí você deixa o celular gravando. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Voltou, normal? Mas como é que... Voltou? Está escutando bem? Estou escutando bem aqui. Mas como é que eu vou gravar no celular? No celular tem um aplicativo que já deve ter no seu. Tanto o Samsung, o Apple, todos têm. Gravador. Ou senão você vai... Isso. Ou vai na câmera. Vai na câmera também. Mas não está. E o áudio? O áudio? Ah, tá. Você tem que jogar para o celular. Você não sabe fazer isso, né? Não. Não? Então, tira o fone. Tira o fone. Eu vou tirar você da sala para você entrar de novo. Só que aí você entra sem o fone. Porque aí você vai conseguir escutar bem. Bem alto, tá? Tá. Vamos lá. Espera aí que eu vou tirar você da sala aqui. Tá. Tá.